Música Resolvi abrir a London Calling aqui em 1986 Tinha acabado de me formar como professor primário Como dizia meu pai, eu já tinha nascido com um disco debaixo do braço Porque eu tava sempre com um disco debaixo do braço Eu discotecava em casa noturna, tipo Madame Satin, Ácido Plástico Tinha banda na época Nos livros da estante, eu acredito Em Flávio Cavalcante, eu acredito Eu acredito Acima de tudo eu sou colecionador Basicamente tem uma coleção grande de vinis autografados Vinis e CDs autografados Aqui tá autografado pelo Leme, essa edição especial picture disc do Ace of Spades Aqui pelos quatro Ramones, sendo que três deles já faleceram É o Ace of Spades também, né? É, Cramps autografado também Clash autografado também Sex Pistols pelo Johnny Rotten Eu tenho uma coleção autografada pelo League Pop até determinado período, né? Esse é um veneno muito raro Esse pelo Angus Young e Brian Johnson, do Ace of Spades Faço o que eu gosto até hoje Na época já eu viajava pra assistir bandas que eu gostava lá fora E assim, fazia contato mesmo chegando junto e falava Olha, pô, eu sou do Brasil, sou fã e isso, isso e tal E acabava pegando algum tipo de contato com esse pessoal de banda E aí, tinha produtoras já nessa época, já entrando no começo dos anos 90 Até o final dos 80, produtoras de amigos também Que faziam shows aqui no Brasil Várias bandas vieram fazer shows assim de amigos produtores E através desses amigos que trouxeram bandas internacionais pro Brasil Fui mantendo contato com essas bandas também Que ajudou bastante aí nesse relacionamento, né? Com essas bandas também É, porque trazer a banda pra uma tarde de autógrafo Ou, né? Fazer a banda se dedicar um tempo Nem todas topam, nem todas pensavam Porque eles não sabem o que eles vão encontrar aqui Tem bandas tipo, vai, tem CJ Ramone Ele veio três vezes aqui Por exemplo, quando veio aqui Mark Ramone Numa das vezes que ele veio Que veio aqui coisa de 600, 700 pessoas E essa tarde de autógrafo, o povo fechou a rua aí, né? Essa especificamente do Mark Ramone Foi a que veio mais gente Porque assim, foi uma coisa Que a gente esperava que ia ser assim Mas não tanto Por quê? Já tinha morrido ali Nessa que ele falou Ele jurou que era a última vez na vida dele Que ele ia fazer uma tarde de autógrafo Em qualquer lugar do planeta Porque ele passou um sufoco aí Então, dessa vez específica Tinha morrido o Joey Tinha morrido o Johnny Então os caras de recém Recém haviam falecido E a maioria das pessoas que vieram Nunca tinham visto o show do Ramones Molecada Tinha vindo molecada de 16, 17, 18, 20 anos Que nunca tinha visto o Ramones Fiz a noite no show em 96 1, 2, 3, 4 Foi uma coisa que a gente ficou morrendo de medo Tem uma hora que eles gritavam E aí nós vamos invadir Aí eu falei Agora que é o meu filho aqui dentro Sem dizer a história De uma figura Que foi a primeira Ela pediu para todo mundo Gente que chegou 6 horas da manhã Aqui Ela pediu para todo mundo Para se podia entrar na frente Primeiro pediu para mim E eu falei assim Olha Eu não sei Fala que tem que estar aí Desde 6 horas da manhã Quando abrir a galeria Veio gente da Alagoas E gente de outros estados Para ver essa tarde de autógrafo E ela veio com uma muleta E deixaram ela ficar Ela foi a primeira a entrar Quando ela entrou Ela jogou a muleta aqui Pegou Não sei como ela conseguiu E agarrou no pescoço dele Para dar um beijo nele Tá, mas ela tinha deficiência Ou ela estava Não tinha Como que aconteceu De fazer o Buzz Cox Foi em 95 a primeira É, a primeira tarde de autógrafo Foi em 95 Foi com o Buzz Cox Eles iam fazer show Estou aqui pela primeira vez Foi um sucesso Veio bastante gente Na tarde de autógrafos E as pessoas Ficaram super emocionadas Assim porque nunca ninguém Havia feito Algo semelhante Assim, né De oportunidade Nossa, que tão contato Veio gente de banda Lembro que o Marcelo Nova veio Eu ainda fiz uma brincadeira Porque o Marcelo Nova No primeiro disco Do Camisa de Vênus Ele fez uma versão De uma música do Buzz Cox Que praticamente Ele traduziu inteira E tal Aí pus em contato Contei a história Eu acredito Eu acredito Não vai haver amor Nesse mundo Nunca mais O Buzz Cox Eles acabaram voltando Mais duas vezes aqui Além dessa Para fazer tarde de autógrafos Uma vez eles foram Vieram aqui Foram direto Para gravar um programa No Jô Soares Lá Falaram que tiveram Aqui na London College A mesma coisa Quando veio o MC5 Eles saíram daqui Foram também para a TV Falaram Pô, estamos super contentes Nós fomos recebidos Por centenas de fãs Na London College Pô, essas coisas Pô, não tem preço Você, quando a Sub Pop Encontrou o Markyarmy Carregando umas caixinhas É, sim Era uma banda Pô, super respeitada Em toda entrevista O Curtis Cobain Os caras falavam Pô, a banda Que tem que ser mais respeitada A principal banda Da cena grunge E tal E ele era um puta cara Simples Até hoje O Markyarmy E ele trabalhava Na Sub Pop mesmo Uma vez Fui lá fazer uma visita Que era uma gravadora Comprava o produto deles E ele estava lá dentro Assim, já com Com todo o auge A forma que ele tinha Sei lá Ele estava lá Mostra a simplicidade Trabalhando lá dentro Carregando umas caixinhas De CD Foi muito engraçado E também fez Estarizando isso aqui Com o Bandirani E fez com o MC5 Também, cantando Ah, o Bandirani Teve aqui também E eu lembro que Quando ele fez com o MC5 Era aniversário dele Eu não sei como Tanta gente ficou sabendo Ele ganhou muito presente O pessoal trouxe Desde as meninas O ursinho de pelúcia Aí, nossa Ganhou mil beijos O cara saiu daqui Muito contente Porque foi super Super O povo foi muito carinhoso Com ele Ao longo desses 32 anos de loja Aí, a gente tem Muitos clientes Assim da área de música Também, né Músicos e tal Tipo o Supla Que é um cara que gosta De muita coisa de punk rock De umas coisas novas também Tem o Marcelo Nova Que é o fã Mais fanático Por Bob Dylan Que eu conheço Aqui nesse planeta O Kiko Zambianchi Também que gosta De bastante coisa legal Tem muita gente Do jornalismo também Tipo o Mauro Betting Doente por R.E.M O Nilson Ribeiro O Álvaro Pereira Jr O Massari Que vem aqui há décadas também O Kid Viniu Na verdade Ele é o cara mais importante Nesse cenário Que teve aqui De punk rock Pós-punk Rock alternativo E o cara que foi Um dos caras Que levantou Essas bandas também Do rock nacional Que deu oportunidade Em todos os sentidos Ele tinha programa Nos anos 70 Em 1978 Na época A Rádio Excelsior Foi o primeiro cara A começar a tocar Esse tipo de música No início do punk Aqui no Brasil Era uma coisa Que ninguém podia imaginar Isso Era um cara Que assistiu O show dos Ramones No final dos anos 70 Lá fora Por exemplo Assistiu Clash No final dos anos 70 Ou seja Pegou tudo lá no auge E Tipo Dez anos depois disso Ele tinha programa Na televisão E levava bandas Do underground Do rock nacional Para se apresentar lá E através disso As bandas arrumavam Um contrato Para gravar disco E para fazer show Ou seja Pô Foi o cara Foi a bola propulsora Para todo esse movimento Que existiu aí O cara mais importante Eu tive a felicidade O privilégio Sempre falei isso pra ele Até se não me engano Em um dos últimos programas Que a gente fez na rádio Eu falei isso pra ele Eu falei Eu tive um privilégio Eu tive um privilégio de te conhecer E tal Acho que eu tinha coisa de 17 anos Mais ou menos Eu levei uns discos muito raros Multilegs Big Pop No programa dele Eu morava em Santos ainda E pedi pra ele tocar lá Ele olhou aquelas coisas E falou Poxa Isso aqui é muito raro E tal Eu falei pra ele Eu gostaria que você tocasse Isso aqui Que vai ser legal Tem tudo a ver com o teu programa E tal E na Inglaterra Existem novas bandas Como Senseless Bands Manic Street Preachers The Lane Mega City 4 Eles tem grande influência dos Ramones O que você pensa Dessas novas bandas Influenciadas Basicamente pelos Ramones Eu acho que é muito interessante Essas bandas Elas estão fazendo o futuro Eu acho que o futuro Está em suas mãos Existem muitas grandes bandas E muita música legal Acontecendo agora E é ótimo saber Que a gente inspirou Todas essas pessoas E que eles podem salvar a música Acho que está em boas mãos Eu acho que Minha banda favorita atualmente É o Jane's Addiction E Perry O vocalista É um grande artista E um ótimo compositor Outra banda Motorhead Também Acho que essas são minhas Duas bandas prediletas No último trabalho Que ele tinha em rádio Programa de rádio Ele me chamou Para fazer alguns especiais Inclusive Fatídico O último programa Que ele fez Em vida Foi um especial Que a gente fez Um especial De 40 anos de punk Parte 2 Só com coisas Realmente muito Muito raras E eu lembro E eu lembro muito bem Que nesse dia Ficou fissurado Por um clash Extremamente raro Que eu levei É assim Quando eu ouvi esse programa Eu confesso Que eu me emocionei Eu até chorei Porque é muito simbólico O último programa Do Kid Vinil Ter clash de fundo Que você que levou E a última música Que ele pede Ele tem a impressão Que ele viu Que tinha mais tempo E aí ele fala Ah, então a gente Ainda tem um tempinho Vamos terminar com um clash E poxa A última música Que ele toca na rádio Era em clash E assim 48 horas Depois desse programa Aí no ar Aconteceu um acidente Com ele Enfim Foi uma perda Muito grande Eu fiquei Fiquei muito Muito sentindo Com isso Mas foi uma perda Para todo mundo Todo mundo Que acompanhava música Sabe Eu conheço Milhões de pessoas Que começaram a gostar Desse tipo de música Não, sabe Do rock mais tradicional Let's Apple Uma coisa Muito mais divulgada Mas uma coisa Mais alternativa Tal, diferente Por causa do Kid Vinil Ele é influência Para todo mundo E era um cara Que era um doce Uma figura muito querida Esse Esse não tem reposição Infelizmente Quem conheceu Conheceu E o lado artístico dele Das boas que ele promoveu As coisas que ele agitou Enfim É um legado Que ele deixou Muito grande Para todos nós Eu tenho aqui Na minha mão Tenho dois programas Aqui na minha mão Esse aqui Amanhã faz Depois de amanhã Que hoje é 24 de janeiro De 2018 Ele faz um ano Que foi O penúltimo programa Que você gravou com ele Isso É isso mesmo E o último programa Eu também tenho aqui Que é o último Programa de rádio Do Kid Vinil Se procurar na internet Talvez ache Mas eu No site oficial Não está mais Só que eu tenho ele Por e-mail Caso alguém se interessar Pode escrever Que a gente manda O último programa Do Kid Vinil Na rádio Como esse é do Gley Metro Baixista original Do Sex Pistols Que compôs as músicas Mais memoráveis Do Sex Pistols Do Andy Hurt Também Baixista dos Smiths Que veio duas vezes Aqui também Foi sensacional Veio uma galera Que fã de Smiths Tinha Pareceu um concurso Do Topete do Morrison Porque tinha uma galera Com o visual do Morrison Que foi muito engraçado Com o Daniel West Do Bauhaus Lovin' Rockets Também veio uma galera Que tem muita gente E ele ficou na hora Meio amedrontado Quase que não faz A gente teve que dar Uma acalmada nele Porque Pofa, mistérico Ele ficou meio assustado Pior foi na noite Que ele foi fazer Uma discotecagem No Clash Pediu pra ele tocar Bauhaus Lovin' Rockets Ele ficou tocando Só rumba Eu falei Deixa eu ir embora Que vamos quebrar tudo aqui As minas do L7 Também foi sensacional The Donuts Aqui ao lado Também Tem a galera Do UK Subs Também Banda do coração A última foi Com o Hit Ramone Baterista dos Ramones Ex-baterista dos Ramones No Motorhead Eu tive o prazer De fazer amizade Com gente Que trabalhava com eles E gente que seguia eles Pelo mundo afora Quatro caras Chamados Motorhead Superfans Por causa disso Eu tive a oportunidade De ver dezenas De shows Do Motorhead Ver do backstage Penúltimo show Do Leme Do Motorhead Em Gustav Na Alemanha Tive a oportunidade De ver Por causa dessa galera A Alemanha A Alemanha Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigada! Vamos lá! Vamos lá!